Telegram não envia e não recebe mensagem. Se você está enfrentando esse problema, hoje eu estirei trazendo uma solução. Mas antes, se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E se até o término do vídeo você tiver ficado com alguma dúvida, não existe deixar sua pergunta no campo dos comentários, beleza? Bom, galera, a princípio eu recomendo que vocês verifiquem a data e o horário do dispositivo. Verifique se estão corretos. Caso esteja incorreto, você vai estar vindo aqui em configurar. Em seguida, vamos estar rolando para baixo, vamos estar tocando em sistema. Em seguida, vamos tocar em data e hora. E aqui você vai estar verificando se essa chavinha, usar o horário influencido pela rede, está ativada. Caso esteja desativada, você pode estar ativando e verifique, mesmo assim, após ativar essa chavinha, verifique se a data e a hora estão corretos. Caso estejam incorretos, você desativa essa chavinha e realiza alteração manualmente da data e da hora. Realizou esse procedimento, você pode estar realizando um teste. E se o problema persistir, vamos abrir a Play Store. Vamos aqui numa lupinha. Vamos estar digitando por Telegram. E aqui você vai estar verificando se existe alguma atualização pendente. Caso esteja aparecendo um botão escrito atualizar, basta tocar. E após o término da atualização, você pode estar realizando um teste. Se o problema persistir, vamos estar vindo em configurações novamente. Vamos estar tocando em apps e notificações. Vamos estar tocando em ver todos os apps. Aqui na lupinha, vamos estar digitando por Telegram. Vamos estar tocando. Em seguida, vamos estar vindo em armazenamento e cache. Vamos estar limpando o cache. Limpou o cache. Você pode estar realizando um novo teste. Provavelmente, o problema será acionado. Se o problema persistir, você pode estar deixando em um comentário. Pois, eu estarei tentando te ajudar de uma outra maneira. Beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo tutorial. Um vídeo bem rápido, porém muito eficiente. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu feedback. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.